O ministro da Câmara Lúcia, a reclamação de 9.790 do Rio de Janeiro, que é reclamando Nutriflex, indústria e comércio, sobre a sustentação UOL. O senhor não está com a palavra. Presidente, senhores ministros, eu vou ler o voto, só que há algumas peculiaridades nesse caso que não fazem o regime do relatório. Esta reclamação, cumprido de medida remuner, foi ajuizada pela Nutriflex, S.A., o Bústria de Comércio, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que na ação recisória militar, teria desrespeitado as decisões preferidas pelo Supremo Tribunal, na ação recisória 1788 de uma relatoria, por um agrado de instrumento 313-481, de que foi o relatório ministro Mário da Silveira. Em 9 de julho de 1998, a era reclamando a gente em Petro, mandado de segurança, no Rio de Janeiro, na Justiça Federal e a Associação Judiciária do Rio, pretenendo o reconhecimento da existência de crédito correspondente ao valor do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem sujeito a alíquotas zero e pão isentos. Em 14 de setembro daquele ano de 1998, o juiz da 19ª Vara Federal, denigou a segurança. Quanto a essa decisão, a Mitriflex era reclamante, interpôs a apelação, a qual a terceira atua do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu o provimento para conceder a ordem. Foram apóstos embargos de declaração pela União, rejeitados. Os da Mitriflex providos para, aspas, reconheceram o alcance do direito à compensação do crédito presumido de IPI, garantido pela precedência do pedido pelo período de 10 anos, de julho de 1988 a julho de 1998. A União tem esse recurso extraordinário, que foi admitido pelo vice-presidente daquele tribunal, interposto o agravo de instrumento pela União, autuado neste Supremo Tribunal, sobre o número 303-481, relator ministro Néria da Silveira, a ele negou seguimento. Essa decisão, o agravo de instrumento, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal, foi objeto de agravo regimental, interposto pela União, ao qual a segunda turma deste Supremo, negou o trevimento. Este acordo transiteu em julgado em 18 de abril de 2001. Em 15 de abril de 2003, a União agitou neste Supremo Tribunal a acção decisória 1788, que foi extinta pela interponatória ministra Ellen Grace, sem rejeição de mérito, por impugnar a decisão, uma recrática do ministro Néria da Silveira em agravo de instrumento, e não acordam do agravo regimental que a substituiu nos termos do artigo 512 do Código de Processo Civil. A União interpôs, quando a decisão da ministra Ellen, a agravo regimental, ao qual, em 28 de agosto de 2008, este plenário negou o trevimento. Em 15 de abril de 2003, a União exigiu no Tribunal Regional Federal da Segunda Região uma acção decisória contra a Mitriflex, com o objetivo de rescindir os acordos preferidos pela terceira turma com um mandado de segurança. Em 9 de dezembro de 2004, a primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou parcialmente procedente aquela acção decisória ajuizada pela União. Foram postos em darmos de declaração em darmos infringentes pela União Tripletes, que foram rejeitados, e é contra as decisões preferidas na acção decisória no militar pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região que se ajuiza presente em retornação. A união te alega que, aspas, a Fazenda Nacional fez não só o que é inimaginável, mas o que é virtual e processualmente impossível de ocorrer. Ajuizou não é uma, mas duas ações decisórias totalmente erradas. Eles se voltaram contra decisões que não transitaram julgado no mandado de segurança no militar, ou seja, não ingressou com ação contra a decisão que transiteu julgado. A primeira ação, afirma Mitriflex, aspas, foi ajuizada contra a cobre na apelação proferida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A outra pediu a rescisão da decisão monocrática proferida no abrado do instrumento. As duas decisórias foram ajuizadas no mesmo dia, 15 de 4 de 2003. Repita-se, a decisão que transiteu julgado no mandado de segurança foi na cobre proferida pela Segunda Pura do Supremo Tribunal, no abrado do instrumento, e que não foi atacado por nenhum das duas decisões. O alternante assevera que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, aspas, não só conhecendo a sua decisória, como a julgou parcialmente procedente, reduzindo o direito do reclamante, como se pudesse avançar, desfazendo o que restou soberanamente decidida por esta corte, no abrado do instrumento militar, e na ação decisória 1788. ressalta que, aspas, o Fisco conforme documentos amostos não aceitam o crédito reconhecido definitivamente por essa corte, não habilita nem o melhor das compensações feitas com o crédito há muitos anos atrás, cobra os débitos compensados, não permite ao reclamante se quer recorrer administrativamente sem ser cobrada, obsta a iniciação de certidão de regularidade fiscal, nos modos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, executa dívidas então extintas por compensação, obriga o reclamante a garantias, ou seja, envia de reserva por completo as atividades econômicas da reclamante. Fecho aspas. Pede que, no requerimento de medida liminar, em mérito, a procedência da presente reclamação para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, no abrado do instrumento 303.481, na ação decisória 1788. Em 26 de janeiro de 2002, o presidente do Supremo Tribunal requisitou informações à autoridade reclamada, a reclamante reiterou o requerimento de eliminar, adicionou o presidente do tribunal não querendo eliminar o argumento de ocorrência de novo período de dano, os autos vieram redistribuídos por prevenção e razão do agrado regimental na ação decisória 1788. Em 2 de fevereiro de 2002, o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região prestou as informações requisitadas pelo Supremo, com cópias dos acordos, notas taquidráficas, dos julgamentos dos embargos infringentes e de declaração. Eu deferi a legenda perteada para determinar a suspensão da ação decisória do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, até essa decisão final, e determinar o processamento desta reclamação do Segredo de Justiça pelas informações fiscais da reclamante e de vista dos autos ao Procurador-Geral da República, que, entretanto, não tinha o parecer, o processo lá permaneceu por mais de um ano e foi requerido que intimasse o Procurador-Geral determinando a devolução. Foi feito e este é o relatório, Sr. Presidente. O reclamante é o Dr. Ricardo Elixir e o Dauro Paz. Muito boa tarde, excelências, excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente, em nome de vossa excelência, cumprimento os excelentíssimos ministros presentes, excelentíssimo senhor doutor, ministra, relatora, senhores advogados e demais presentes, muito boa tarde. O relatório é completo, cumprimento também, excelentíssimo senhor presidente, procurador-geral da República. O relatório é completo, muito bem elaborado, então eu vou me limitar a fazer apenas alguns apontamentos que vão procurar esclarecer essa causa. A reclamação se volta contra atos, decisões do TRF da segunda região que desrespeitam decisões que foram proferidas por essa graça da Corte Suprema, tanto na Assis Recisória 1788, quanto também no mandado de segurança originário, final 6580, mais precisamente no agrado de despacho denegatório do Recurso Extraordinário 313-4815. Sucede que a reclamante Mitriflex impetrou um mandado de segurança visando um determinado direito creditório. Essa pretensão veio ser deferida em sede de apelação e confirmada pelo mérito aqui no Supremo Tribunal Federal. Pela segunda turma, através desse agravo de despacho, a União não se confirmou com o acórdão proferido na apelação, ingressou com recurso extraordinário, que foi inadmitido pela vice-presidência, foi então que foi proferida uma decisão monocrática pelo então-ministro Emérico da Salveira, que apreciou o mérito, mas houve então uma grave regimental e foi então que houve o acórdão da segunda turma que apreciou o mérito e o trânsito em julgado. Mas então a Fazenda Nacional fez então aquilo que nós dissemos na reclamação, algo que seria inimaginável e impossível em termos de processo civil. Ela agirizou não uma, mas duas ações decisórias, supondo que teriam havido duas coisas julgadas num só processo. E não é só isso, supôs que teriam havido essas duas coisas julgadas e que não aconteceram, porque só houve uma. E o Supremo Tribunal Federal disse qual era essa coisa julgada na semestisória 1788 com decisão transitado de julgado. A decisão que transitou de julgado no processo originário foi o acórdão da segunda turma. O Supremo Tribunal Federal na semestisória 1788 decidiu, o Supremo, abre aspas para o acórdão, a imita do acórdão, decidiu nos seguintes termos. Agrava Regimental na semestisória. Acórdão nesse relatado pela eminente ministra Camilúcia. Agrava Regimental na semestisória. Pedido de decisão da decisão monocrática é o argumento de que o recurso contrário interposto apenas manteve a decisão na semestisória, não sendo por isso objeto de a semestisória. Agrava Regimental a qual se vale a provimento. Nos termos do artigo 512 do Código Processo Civil, o acórdão da segunda turma aprofundado em agrava regimental substituiuou a decisão monocrática, objeto do pedido na semestisória. O acordo é a decisão do artigo de eficácia jurídica e suscetível de a semestisória. Precedentes. Agrava Regimental a qual se nega a provimento. Então, fecho aspas. Então, na semestisória 1788 ficou decidido pelo plenário da semestisória da corte de forma inémima que a decisão que tem de turno julgado no processo originário nesse mandato de segurança foi o acordo da segunda turma. nós levamos essa informação ao conhecimento do Hebreu de Tribunal Regional Federal da segunda região embora não fosse necessário a rigor fazer essa consideração que esclareceu na matéria de órgão pública mas mesmo assim o Hebreu de Tribunal Regional da segunda região não teve-se recalcitante não teve o seu entendimento. Entenderam que a matéria primeiramente nunca deveria ser apreciada em embargos incluintes e depois que nunca deveria ser apreciada nos embargos de declaração. e por isso não teve não só o conhecimento como também a procedência parcial da sede recisória e com isso informando a competência e violando essas decisões transitadas no julgado preferidas tanto numa da segurança nesse agravido espaço denigatório como também na própria sede recisória na qual a STF já tinha decidido que a decisão passiva de corte recisória era um acordo preferido para a segunda turma. Então, daí a total adequação e também precedência dessa reclamação. Essa ação recisória contra a qual foi manejada essa reclamação em hipótese nenhuma ela poderia ter sido sequer conhecida quanto mais jogada por procedente porque não poderia de hipótese alguma na verdade do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ter pretendido diminuir a extensão do direito que foi deferido em toda a sua extensão para essa grande corte e foi por via transversa o que acabou acontecendo. Lá se diminuiu algo que aqui foi deferido em toda a sua extensão através da decisão que apreciou o mérito e transitou em julgado. Então, desta forma é que são duas essas decisões que foram transferidas pela grédio Tribunal Regional Federal da Segunda Região e desta feita é que se pede nessa reclamação constitucional que sejam fulminadas essas decisões e inclusive declarado nulo esse processo essa ação rescisória porque ela não tem a menor condição de prosseguir ela não tem a menor condição de existir e consequentemente inclusive deu uma anteciência à Receita Federal porque a Receita Federal a partir dessas decisões que foram proferidas pelo ebrejo Tribunal Regional Federal da Segunda Região ele passou a cumprir as decisões que foram proferidas pela Corte Regional e não mais as decisões do Supremo Tribunal Federal ele passou a cumprir aquilo que mais interessava e não mais as decisões do Supremo como se isso fosse possível a Receita ela passou a utilizar a pirâmide que o semiana ao verso como se isso fosse possível então eis a pretensão da reclamação que sejam fulminadas essas decisões da ação rescisória do Rio de Janeiro é o que se pode muito obrigado senhor presidente senhor presidente ministros ministros a reclamação alega que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria usurpado a competência do Supremo ao processar e julgar a acenda decisória no número tal o que na grávida do instrumento 313-481 de que foi relator ministro Nero da Silveira a segunda turma do Supremo Tribunal não teve a acorde preferida pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região Unidade de Segurança no número tal assim a competência para apreciar ação recisória seria do Supremo nos termos da Súmula 249 deste Tribunal que de resto foi reconhecido pelo ministro Alendrez na ação recisória que entrou aqui só que aqui se impugnou o ato monocrático do ministro Nero quando tinha havido o julgamento do agravo regimental no exigamento do agravo do instrumento o eixo supremo resolvendo questão de mérito manteve o acordo preferido pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que mandado Segurança Moritar decidira aspas constitucional e tributável imposto sobre produtos industrializados não cumulatividade artigo 153 parágrafo terceiro inciso 2 da Constituição Federal Decreto nº 997 410 1 O artigo 153 parágrafo terceiro 2 da Constituição Federal dispõe sobre a não cumulatividade do IPI determinando a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores 2 O decreto nº 97 410 que estabelece o privilégio da isenção ou mesmo incidência de alíquota zero em crédito de IPI tem como propósito impedir o acúmulo de carga tributária abatendo o tributo presumidamente devido em cada fase da industrialização com seu valor final 3 Direito líquido e certo da empresa em compensar o crédito presumido de IPI com o crédito para recolher ao final do processo industrial fecho aspas na ação decisória 1788 ajuizada pela União neste Supremo Tribunal com o objetivo de desconstituir a decisão preferida pelo ministro Nero da Silveira no agrado do instrumento 313-481 a ministra Lengrense distinguiu com base no artigo 267 inciso 4 do Código de Processo Civil à ação porque nos termos do artigo 512 o acordo preferido pela segunda turma do Supremo Tribunal substituiu a decisão monocrática do relator em ser o voto da ministra Lengrense aspas verifico inicialmente nos termos da petição inicial de folhas que a autora assevera o seguinte a decisão objeto da presente ação decisória é preferida pelo ministro Nero da Silveira nos áudios do agrado no militar ao final pode que seja julgado procedente o pedido contigo nessa ação no sentido de ser rescindida a decisão preferida no agrado do instrumento de modo a que anulada ela outra seja preferida evidencia-se portanto a efetiva intenção da União de rescindir a decisão monocrática da palavra do ministro Nero da Silveira que negociamento ao agrado do instrumento 303-481 todavia afirma a ministra Lengrense a autora se ouvida que a mencionada decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a segunda turma em 13 de 3 de 2001 levou o provimento assim nos termos do artigo 512 do Código de Processo Civil o acordo onde a segunda turma substituiu aquela decisão e traz o termo em julgado na data de 18 de abril de 2001 portanto o pedido rescindendo dirigido a decisão monocrática em exame remanesceria inocu até porque fora ele substituído pelo acordo da turma esse sim dotado de eficácia jurídica potencialmente suscetível de rescisão a severse ainda a inexistência de pedido da autora para rescindir o acordo da segunda turma essa inoculidade atinge pois o interesse de agir da autora no sentido de que ser pedido por si só não tem o condão de produzir um resultado útil ao processo o que também afasta a jurisprudência do Supremo que admite em tese a juizamento de ação rescisória em face de decisão monocrática do relator da causa fecho aspas esta decisão da ministra Lendres foi mantida por este plenário nos termos seguintes pedido de decisão da decisão monocrática o argumento de que o recurso contra ela interposto apenas manteve a decisão descendenda não sendo por isso objeto da ação rescisória a grave regimental ao qual se nega provimento fecho aspas portanto apesar de ter reconhecido em tese a competência do Supremo para processar e julgar ação rescisória 1788 nos termos da suma 249 a extinção da rescisória se deu porque a União ajuizar assim contra a decisão que foi substituída pelo acordo da segunda turma do Supremo e nos termos do artigo 15 e 2 do Código de Processo Civil o acordo preferido pela segunda turma do Supremo Tribunal no agravo do instrumento total substituiu o acordo preferido pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da segunda região objeto da ação rescisória número tal a competência para processar e julgar a ação rescisória seria do Supremo Tribunal assim a primeira decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região não poderia na ação rescisória número tal desconstituir a decisão preferida pela terceira turma daquele tribunal que fora mantida no julgamento de mérito do agravo do instrumento 303-481 e posteriormente na ação rescisória 1788 sobre o termo de executar a competência deste Supremo Tribunal Estou citando nesse sentido por exemplo a reclamação 2314 de que foi relatório o ministro Gilmar Mendes na qual se tem aspas a ação rescisória processada perante o Tribunal de Justiça do Paraná com alegado a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal questão federal enfrentada na decisão que mudou o segmento ao agrado do instrumento aplicação da súmula 249 do Supremo procedência da ação e também no mesmo sentido a reclamação 377 de que foi relatório o ministro Gilmar Galvão que data de 30 de abril de 93 realço que apesar do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ter injurtado a competência do Supremo não é o caso de encaminhar a ser rescisória nº tal a este Supremo Tribunal porque o pedido da rescisória ajuizada naquele Tribunal tem por objeto o acordo preferido pela terceira torna daquele mesmo Tribunal que conforme demonstrado foi substituída em decisão transitada e julgada pelo acordo preferido pela segunda torna do Supremo Tribunal na grava do instrumento na grava judicial na grava do instrumento 313 481 também neste sentido estou citando a reclamação 2314 como eu disse de relatório do ministro Gilmar Mendes que estou transcrevendo e reaixo nos debates havidos nesse julgamento por exemplo a questão foi posta pelo ministro Marco Aurélio perguntando o ministro relator defrontamos com a própria reclamação ao que o ministro Gilmar respondeu com a reclamação julgamos procedentes a ação para caçar o acordo preferido nos autos da ação recisória e o Supremo da pertença e de logo se dá procedente ou precedente a ação recisória afirmou então o ministro Marco Aurélio na própria reclamação julgamos a ação que estaria em curso indevidamente em outro tribunal não é? o ministro Gilmar Mendes respondeu sim foram desconstituídos os efeitos dos acordos preferidos pelo terceiro grupo dos autos da ação recisória e aqui se concluiu na fala do ministro Marco Aurélio que apenas tendo em conta a prática que adota nesses casos entendo que se se articula a consultação da competência do Supremo quanto a uma certa assim em curso a consequência lógica desse julgamento consideradas as balizas da reclamação o pedido formulado seria a vocação do processo mas como eu disse nesse caso não há possibilidade porque é tanto que a decisão que já transitou em julgado aqui foi o rejeto de uma recisória e eu então transcrivo essa parte final portanto digo eu as decisões preferidas na ação recisória e o marital pelo tribunal regional federal da segunda região que é o objeto desta reclamação desse respeito às decisões preferidas por este Supremo Tribunal que é um agrado regimental um agrado de instrumento 303 481 relatado pelo ministro Médio da Silveira e cujo trânsito julgado se deu em 18 de abril de 2001 e também da ação recisória 1788 inicialmente da relatoria da ministra Lengresi e cujo agrado regimental é o relator que manteve um colo em aquela primeira decisão cujo trânsito em julgado ocorreu em 13 de maio de 2009 pelo exposto na linha do entendimento formado por este Supremo Tribunal eu exposto o presidente julgando procedente a presente reclamação para caçar as decisões preferidas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região na ação recisória 233-0201-005175 é como se não 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 absolutamente certo é indiscutível que houve o levo da fazenda como proposição recisória contra a decisão monocrática do mestre Nery da Silveira que não teve a não admissibilidade portanto não conhecimento do recurso extraordinário por quê? porque essa decisão depois foi confirmada por uma decisão no agrado do Estado na Segunda Tona que substituou portanto a decisão monocrática no Nery Severo o problema a não ver se está no outro setor é que o recurso extraordinário na verdade não foi conhecido o presidente do tribunal local o vice-presidente aliás é exercício do tribunal local ele demogou o segmento do reconstruir o primeiro questionamento mas o ator não foi a turma não segundo ator ao julgar o agravo regimental adotar o é do ele para vossa excelência veja bem a decisão monocrática do ministro Nero versou a problemática do mandato de segurança ou seja o inciso do rol das garantias questionais que vence o mandato de segurança mas quando se desprover utilizando se mover de forma equivocada o vocábulo o segmento agravo o que fez o ministro Nero se reportou a jurídica com a se apoiar o acordo do ministro Nero não disse aqui na 1788 mas essa decisão essa decisão essa decisão que o disposto do artigo 512 substituiu o substituto o detalhe porque o caso não é de usurpação da competência do supremo seria para a decisão do proposta quer dizer sendo a decisão do próprio segundo regional mas não regional o caso aqui você disse que você viu que implicou com a procedência da rescisória no regional o desrescidamento da legislação então eu vou dizer que eu gostaria de que todos os ministros tivessem claro o que decidiu o ministro Nérico da cerveira trata-se de agravo de instrumento contra o despacho do ministro senhor vice-presidente do tribunal regional federal da segunda região que negou o segmento de recursos extraordinários fundados no artigo 102 3 alinhado da constituição federal o agravo não concorda o segmento que eu concordo com o ministro Alcalde seria aqui não de segmento mas de prevenimento de negar prevenimento ao julgar caso análogo alguns presentes autos recusso ordinário 202 484 do grande do sul publicado no dj1 dj1 de 1398 relatou relatado no nosso julgão o plenário dessa corte assim decidiu transcreve tributário UPI isenção insidência do insul direito de melhor princípio da não cumulatividade ofensa não caracterizada não ocorre ofensa constituição federal artigo 153 parágrafo 3º 12 quando o contribuinte do UPI acredita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sobre o regime de isenção infaço dos postos estando a decisão gravada em posse nessa parte de desprudência deste tribunal com a pênalti do pênalti 249 20 249 20 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 Tanto que, no voto, não é grave o ministro morto, o ministro deve dar segura, vezes o voto. E, efetivamente, não afasta de a noite os fundamentos da decisão zerada. Quanto a que este tiver o fundamento do recurso extraordinário? Quanto ao artigo 5º, inciso 69, que o recurso extraordinário alegava ter sido violado pela Código do Tribunal Local, não é o que será necessário para o questionamento, a fim de que fosse viabilizado o apoio extraordinário. Não cabe, pois, por vua reflexa, protandão, por ocorrido a ofensa a normas maiores. Se, para dar, pela vulneração de uma arma constitucional, mistério-se faz, por primeiro, verificada a negativa de vigência do preceito infraconstitucional, este não é de conta, pelo desafio do artigo 102, não tem o disposto de gravar. Em outras palavras, ele deixou de enfrentar o tema da ofensa do sistema do governo do Tribunal Local. Então, presidente, você não se deve permitir, há realmente um aparente descompasso, muito embora tenhamos que fazer justiça ao ministério da Silveira, que ocupou durante muitos anos a cadeira que hoje eu ocupo, de vice-decano. Há um aparente descompasso, porque decidiu a sua excelência no agrado instrumento, adentrando o mérito. Houve rejuimental, e o rejuimental versou, não apenas essa matéria do IPI, como também a problemática da adequação do mandado de segurança. Aí, quanto a essa problemática, foi que sua excelência consignou, quanto ao artigo 15º, 13, ou seja, sempre nestes prontade, sempre porraem, não ser conhecido a respeito. Muitoível, presidente, eu sei que, do ponto de vista, não se soma, não se soma, ou soma. Mas, nunca venho, para um minutinho, um minutinho. Obrigado.